Consegui me controlar, é Copacabana Eu passei roubando um gringo na frente dos canas Ah, 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 vim pra zona azul roubar Ah, 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 vim pra zona azul roubar Seu poreto do jaca, ferrou de Copacabana Se manda roubar, nóis rouba, sete galo, vinte gramas Se manda roubar, nóis rouba, sete galo, vinte gramas É muito clipe, é muito clipe, é muito clipe Esse é o JR do BC